Fico muito feliz de ter marcado os três gols hoje, de ter participado diretamente na vitória da equipe, mas foi um feito muito importante para mim, pessoalmente foi meu primeiro hat-trick na carreira, é uma marca que acho que eu não vou esquecer, só que já passou, na próxima partida vai ser tudo novo, a cobrança vai ser maior, então acho que acredito que isso vai me ajudar um pouco a ter mais tranquilidade na sequência dos jogos, mas não que vai me deixar absoluto na posição, até porque tem muitos jogadores de qualidade no elenco, como o Paraíba e o Leandro Kivu e o André Moritz, que também pode fazer. Então assim, dá um pouco mais de tranquilidade, mas pés no chão e seguir trabalhando para poder fazer ainda mais gols e ajudar o Confiança aí vitorioso. Sim, foi meu primeiro hat-trick da carreira, fico muito feliz de poder fazer pela primeira vez, mas como eu venho dizendo depois do jogo, passou, aproveitar esse momento para dar um pouquinho mais de tranquilidade, mas que eu tenho que continuar bastante focado no trabalho para que eu possa continuar fazendo gols e continuar ajudando o Confiança aí vitorioso. Quando eu estava de fora das partidas, quando eu estava entrando algumas vezes durante os jogos, eu procurei estar sempre trabalhando para quando precisasse eu corresponder à altura. Esse foi meu quarto jogo como titular, fico feliz pela sequência que eu tenho tendo, que eu venho tendo, e às vezes até que a gente não vai marcar gols, mas às vezes vai criar uma situação de jogo, de algumas jogadas possibilitando os meios, as beiradas jogarem. E hoje, graças a Deus, fui muito feliz em poder aproveitar, acho que todas as oportunidades que veio para mim, eu pude aproveitar e fico muito feliz com isso. E sobre a música, eu gosto muito do estar escrito, do Revelação, é uma música que me ajuda a pensar um pouco sobre a vida, para você ter um pouco mais de motivação, independente do momento, então acho que essa música é uma música que me definiria no momento. Então, na base eu já tinha feito três gols algumas vezes, só que hoje foi uma situação muito especial, foi a primeira vez como profissional, eu trabalho diariamente para poder ajudar o Confiança o máximo possível, para que venham a acontecer os gols nas partidas e acho que os gols saíram de uma única só vez. Então, fico muito feliz com esse momento, agora botar os pés no chão e continuar trabalhando, que quarta-feira já tem mais e para dar sequência no trabalho. Sua obra, casa ou apartamento estão realmente protegidos contra umidade e infiltrações? A Casa das Tintas tem a mais completa e moderna linha de impermeabilizantes com atendimento diferenciado. Casa das Tintas, a melhor opção para sua pintura e impermeabilização. Música Não, a gente tem que continuar trabalhando os pés no chão, dentro da nossa realidade. Eu acho que a gente vem crescendo na competição, a gente pode fazer um grande campeonato. Eu acho que hoje a dificuldade do jogo mostrou o equilíbrio da competição. O futebol que o West vem jogando nas últimas rodadas não condiz com a pontuação e nem a colocação que ele se encontra na tabela. Mas isso aí é um problema do adversário. A gente sai daqui hoje feliz pela apresentação, principalmente pela aplicação tática, pelo que a equipe apresentou dentro de campo, sobre sofrer, sobre marcar bem o adversário, fechando os espaços. E quando teve as oportunidades, matou o jogo nas oportunidades que teve. Eu fico contente que a equipe tenha feito três gols. É uma situação que a gente sempre trabalhou para que a equipe possa aproveitar as oportunidades que vinha criando, já que a gente vinha conseguindo criar inúmeras oportunidades dentro das partidas. Hoje acho que a gente foi feliz nas oportunidades que tivemos. Aproveitamos, fizemos o resultado logo no primeiro tempo. No segundo tempo conseguimos controlar o ímpeto do adversário e mesmo assim ainda tivemos a oportunidade de ampliar o marcador. Feliz por mais essa vitória, mais uma. A equipe continua crescendo, vai evoluindo dentro da competição, mas a gente sabe que tem muita coisa ainda pela frente, muita coisa ainda vai acontecer, o campeonato é extremamente difícil e a gente tem que continuar muito focado e concentrado. Acho que a gente tem que manter os pés no chão, saber da nossa realidade, das nossas condições. Eu acho que a gente vem fazendo um trabalho com trabalho muito consciente. O grande objetivo do Confiança é a permanência na Série B. É lógico que se os resultados, o rendimento e o aproveitamento da equipe nos fizer ter condições de brigar por algo maior, é lógico que a gente vai brigar e a gente vai estar se preparando para isso. Mas assim, com muita calma, muita cautela, eu acho que o momento agora a gente não pode se criar muita euforia. Eu acho que a gente vem num momento bom, conquistando bons resultados, mas tudo a seu tempo. O campeonato ainda tem muitas rodadas pela frente, muitas dificuldades vão surgir. Nós temos agora duas partidas fora de casa para que a gente possa trabalhar com tranquilidade nesses dois jogos para depois jogar a última partida do turno, que aí a gente vai ter uma noção da realidade de como o campeonato está se definindo, quem vai brigar na parte de cima, quem vai estar disputando na parte de baixo. E a gente tem que ter muita serenidade para estar avaliando o momento que o campeonato está. Avalio que o momento é muito bom, é positivo, os resultados mostram isso. O rendimento da equipe também vem sendo importante dentro dos jogos. A gente vem conseguindo superar os nossos adversários e mudando a estratégia de um jogo para outro. Um jogo a gente joga com três zagueiros, outro jogo a gente joga com três volantes ou com dois volantes e um meia. Então a gente vem alterando a maneira de jogar e a equipe vem correspondendo dentro de campo. A gente fica muito feliz com isso, mas o trabalho tem que continuar. As dificuldades vão ser ainda imensas, a gente tem que continuar com os pés no chão, com muita serenidade, muita tranquilidade, continuar trabalhando. A gente tem agora dois jogos fora de casa e a dificuldade vai ser muito grande, já que são dois grandes adversários que a gente vai ter pela frente, para que a gente possa, quando voltar para Aracaju, voltar numa situação boa dentro da competição. Eu acho que a gente tem total noção da realidade do nosso clube e do campeonato que a gente está fazendo. Todo mundo sabe que o grande objetivo do Confiança é se manter na segunda divisão. É a primeira vez na história que o clube conseguiu esse acesso jogando, um acesso muito bem conquistado dentro de campo e vem fazendo um campeonato de recuperação. Desde que nós assumimos os resultados, vem melhorando, o rendimento também vem melhorando, um passo de cada vez, um jogo de cada vez. Então assim, tem muito trabalho ainda pela frente. É lógico que se lá na frente, lá no final do campeonato, na reta final, os resultados, o rendimento da equipe nos der condição para buscar outros objetivos, é lógico que a gente vai estar em condições de tentar alcançá-los. Mas a gente sabe que o principal objetivo do momento é de se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento, para que a gente possa poder também trabalhar dentro desse campeonato, onde as dificuldades são imensas, financeiras, estruturais, para que a gente possa fazer esse campeonato de segurança, que é o que a gente vem fazendo. Valeu um momento bom. A equipe vem bem. Acho que a dificuldade dos adversários vão continuar. A gente trabalha jogo a jogo, um passo de cada vez. A gente tem agora o Sampaio, que está num momento também muito bom, conquistando grandes resultados. Tem alguns jogos a menos na classificação e isso faz uma diferença. O Sampaio hoje na atualização de jogos poderia estar brigando lá no G4. Então assim, a dificuldade vai ser muito grande. Depois a gente já tem logo em seguida o América Mineiro também fora de casa, que é um time que está vindo bem aí na competição. Então são duas pedreiras e a gente vai trabalhar muito para fazer primeiramente bons jogos, para depois a gente tentar buscar bons resultados. É isso, a logística vai ser. Na segunda-feira a gente, pela dificuldade de malha aérea, a gente não vai ter condições de fazer treinamento na segunda-feira. Nós vamos passar praticamente toda segunda-feira viajando, para enfrentar o Sampaio Corrêa na quarta-feira e depois a gente já vai direto para Belo Horizonte, para no sábado enfrentar o América. Então é uma sequência difícil de dois jogos fora, onde a gente vai ter que levar sempre a nossa força máxima, procurar recuperar os atletas aí do desgaste dessa partida, que foi uma partida extremamente desgastante, porque tivemos que sofrer principalmente no aspecto de aplicação tática, na hora que não tínhamos a bola, para que a gente pudesse hoje estar comemorando mais essa vitória. Então a gente sai daqui feliz, agora descansar hoje à noite, amanhã já tem trabalho, é um domingo de trabalho aqui no Confiança, para que a gente possa fazer essa sequência de dois jogos fora de casa. E aí